Pensa numa massa de bolo leve, macia, fofinha e muito saborosa. E o bom que qualquer um consegue fazer é porque o grau de dificuldade dessa receita é zero. Oi meus amores, tudo bem? Que tal a gente fazer hoje um bolo de limão super fofinho pro lanche da tarde? Esse bolo quando eu faço aqui em casa a gente não sobra nada pro dia seguinte. Fica maravilhoso e é super fácil de fazer. Então acompanha aí o passo a passo. Só não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa aí um comentário. Então no liquidificador eu adiciono 3 ovos, meia xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de suco de limão natural, uma xícara e meia de chá de açúcar e a medida da xícara utilizada é de 240 ml. Uma xícara de chá de leite, agora aqui é bater por cerca de um minutinho até se misturar bem os ingredientes. Agora numa tigela eu adiciono duas xícaras de chá de farinha de trigo tradicional, acrescento toda a mistura do liquidificador e misturo bem com o auxílio de um fuê, mas você pode estar utilizando uma colher também, até ficar uma massa bem lisinha. E a lista completa dos ingredientes vai estar disponível na descrição do vídeo, no box de informações. E caso você tenha alguma dúvida, é só me perguntar nos comentários. Gente, então a massa aqui já tá bem lisinha, sem nenhuma bolinha de farinha de trigo, agora eu vou adicionar uma tampinha de fermento em pó, que é equivalente a uma colher de sopa, e mexer delicadamente. Depois disso é só transferir a massa pra uma forma untada e enfarinhada. Eu estou utilizando essa de cone, mas pode ser qualquer uma que você tenha disponível em casa. Depois disso é só levar pra assar em forno pré-aquecido em 180 graus por uns 40 minutinhos, ou até você espetar um palitinho e sair sequinho. Enquanto isso, vamos ao preparo da cobertura, que é bem simples. Numa tigela eu adiciono uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, e vou acrescentar aqui suco de 2 limões médios. Aí é só misturar bem até obter uma consistência cremosa. E você aí, já assistiu o vídeo anterior que é do pãozinho francês caseiro? Não? Então não se preocupe que eu vou deixar passando na tela final e vou deixar passando no card pra vocês. Vale muito a pena você conferir o passo a passo, que essa receita, gente, é realmente incrível, maravilhosa. E por aqui o nosso bolo já está bem assadinho, vejam só que o palitinho já saiu sequinho. Então agora vou desenformar aqui no prato e já já a gente continua. Mas antes não esqueça de passar uma faquinha em volta do bolo todinho, pra ele não grudar na forma. Depois de espalhar bem a cobertura por todo o bolo, é só você finalizar com raspas de limão. Não tem como essa receita dar errado, né gente? É uma receita simples, mas eu posso garantir que fica muito saborosa. Sucesso é mais que garantido. Tenho certeza que toda a sua família vai amar. Façam a receita e depois deixem a sua opinião aí nos comentários. Tenho certeza que vocês não vão se arreferir. E aí meus amores, gostaram da receita? Espero muito que sim. Então não esqueça de avaliar o vídeo, que é importantíssimo no crescimento do canal. Então curte, comenta e se você achar o vídeo relevante, compartilha também com os amigos. Fica o meu muito obrigada. Um beijo grande no coração de vocês. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!